Quero agradecer aqui a presença nessa manhã de sexta-feira e a polêmica a respeito do projeto que a gente colocou uma lei complementar para poder fazer o concurso público. São hoje três táxis de ajuste de conduta, um é o do controlador interno, o outro da assessor jurídico e um cargo da ouvidoria. Foi votado contra pela Câmara Municipal e nós fomos ouvidos no Ministério Público e o Ministério Público deu prazo, a gente tem o prazo de cumprir até o dia 6 de janeiro. A maioria dos vereadores, eu não quero entrar em detalhe, eu acho que por capricho pessoal, prefere fazer uma reunião extraordinária que eu acredito que não vai acontecer. Acredito que eles vão mudar a estrutura de cargos para não cumprir o termo de ajuste de conduta, é uma opinião minha, mas assim eu vou, como vereador a partir do ano que vem, cobrar esse termo de ajuste de conduta. E nós tínhamos, pelo artigo 195, tentado colher oito assinaturas para representar esse projeto. Felizmente a gente não deu conta, mas a gente conseguiu cinco assinaturas. Gostaria de deixar registrado, agradecer esses vereadores que são a favor do concurso público, que é o vereador Joel de Carvalho, José de Arimateia Neves, o vereador Tiago Oliveira Malagoli, o professor Alexandre, o Paulo Roberto Upanchita. Foram os vereadores que são a favor desse procedimento para poder assinar e representar. Então a gente não teve as oito assinaturas, vamos comunicar o Ministério Público hoje para poder dar ciência do que aconteceu na reunião de ontem. O segundo passo foi o projeto que eu apresentei de redução de 50% das diárias, passando a diária de quase R$ 700 para R$ 350, e uma redução que eu acho que na minha forma muito coerente, que a sociedade está precisando, a questão da assessoria jurídica da Câmara Municipal de cada gabinete do vereador. É bom deixar esclarecido que não é assessoria da instituição Câmara Municipal, é assessoria dos gabinetes dos vereadores, que pode de um a quatro. E eu acho que reduzir o valor é R$ 7.036 por gabinete, eu pedi uma redução e propus um valor de R$ 3.500, e que você possa contratar até dois assessores. Ou também pode deixar até os quatro assessores, ou três assessores, com o valor de R$ 3.500. Vocês podem discutir, fazer uma emenda, eu só estou propondo o que eu acho que a sociedade merece. E ontem, fazendo uma reunião, eu estive aqui por capricho pessoal, por perseguição, não sei porquê, a mesa diretora é composta por cinco pessoas, e apenas dois assinou, que foi eu e o professor Alexandre. O vice-presidente Valtinho do Jandaia não assinou, a Raquel não assinou e o Rogério não assinou. Nenhum dos três projetos. Nem o para representado concurso público, e nem também os dois, que é da redução de assessoria, e a redução também das diárias. E eles tentando burlar, tentando travar para o projeto não ir em pauta, tendo a interpretação deles, na minha opinião, sem fundamento, que eu não posso apresentar a proposição de lei sem a assinatura da mesa diretora. Então, quero, primeiramente, na minha opinião, e com a minha assessoria jurídica, e eu tenho autonomia, sim, de apresentar, eu sou o ordenador de despesa da Câmara Municipal, eu que represento a mesa diretora, e com fundamento também, muito bom a gente poder dizer, no artigo 16, da lei orgânica municipal, que é a nossa Constituição Municipal, no artigo 16, compete privativamente à Câmara, no inciso 4, propor a criação, a extinção dos seus cargos, e a fixação, e a perdão, e a fixação dos respectivos vencimentos, através de projeto de lei, redação dada pela emenda nº 6, de 2005, de 12, de 8, de 2005. Pois bem, então, vamos lá para o regimento interno. Eles estão baseados no artigo 31 do regimento interno, falando que a mesa diretora não tem autonomia. Mas o artigo 35 do próprio regimento interno nosso aqui, no inciso 2, quanto às proposições, a letra I é muito clara. Assinar as proposições de leis. Então, o presidente tem autonomia de assinar as proposições de leis. Tanto é que eu tenho autonomia também de voto para desempatar. Então, se o vereador vota, eu tenho autonomia como presidente, além de desempatar, na minha opinião. E a gente tem várias jurisprudências aí. A gente tem uma emenda desde 2001, uma emenda do governo federal, que o presidente, o governador, o prefeito, pode extinguir cargos por decreto. Então, eu acho que eu posso até extinguir por portaria. Essa é uma opinião minha, e não só uma opinião, é uma convicção jurídica minha. Então, eu quero dizer que eu não quero entrar no debate, eu só espero que eu vou colocar os projetos em pautas, e eu espero que os vereadores não possam ter capricho pessoal, possam realmente aqueles que sempre falaram que é a favor de cortar despesas, de conter gasto, enfim. Eu acho que essa é a hora. Eu não estou propondo nada que é inreal, que é poeril, é bom deixar isso aqui, eu estou fazendo uma coisa realmente contundente, sem prejudicar ninguém. Nós temos aqui apenas dois ou três gabinetes que tem acima de dois assessores, eu tenho esse relatório aqui em mãos. Então, assim, não é para prejudicar, de forma alguma, ninguém. Então, assim, eu quero levar para o debate que a comissão possa dar o parecer, que nós podemos discutir, se caso a comissão dá um parecer pela não-constitucionalidade ou pela não-tramitação, vou fazer um parecer em separado, esse é o dever, e eu acho que a Câmara Municipal é o lugar do debate. Então, não quero entrar em polêmica, acho que a sociedade está vendo que os vereadores estão aí com abrigo, uma picuinha, e está aqui ontem, inclusive, teve vereador aqui que falou para mim mesmo que não pôde vir, porque eles falaram que não era para votar nesse projeto, né, gente do Poder Executivo. Eu não quero entrar nessa questão, sou vereador, sou presidente da Câmara, e vou continuar e vou apresentar. Faz questão de ter em mãos esse parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, né, para me ter ele documentado, e caso esse projeto não venha sendo, ano que vem nós vamos buscar, né, pela iniciativa popular, pela assinatura digital, pela assinatura de WhatsApp, nós vamos buscar realmente pela iniciativa popular. Eu quero deixar esse compromisso firmado aqui com cada um de vocês, olhando no olho. Se esse projeto for derrotado, semana que vem, pela inconstitucionalidade, por perseguição política, eu vou pedir a iniciativa popular, por via WhatsApp, pelo movimento que teve aí, inclusive virou deputado, né, que é o MBL, se eu não me engano, que faz realmente essas movimentações, e eu quero buscar por iniciativa popular. Mas eu espero que os vereadores tenham sensibilidade, coerência, para a gente poder reduzir aqui as diárias. Eu que sempre utilizei delas também, para poder fazer curso, para poder capacitar, inclusive eu e os assessores. Mas uma diária de 350 reais, eu acho que dá para comer, dá para lanchar, dá para dormir num bom hotel. Então eu espero que eles possam realmente ter a sensibilidade de atender o clamor das ruas. Então eu quero agradecer imensamente a todos vocês, do fundo do coração, né, e que eu vou colocar o projeto realmente em pauta, para enviar para as comissões. Eu não vou deixar, né, de forma alguma, por perseguição, e por capricho pessoal, tentar aqui barrar um projeto que é legítimo, e que é o que a sociedade pede. E fica aqui, mais uma vez, a indignação do projeto do Ministério Público. Eu acho que não respeitou a instituição, não respeitou o projeto, não respeitou o Ministério Público, e eu acho isso muito triste, e lamentável, né, viver isso hoje, em pleno século XXI. Presidente, só voltar aqui na questão do termo de ajuste de conduta, o senhor diz aí que eles podem mudar a estrutura do cargo. Isso é possível mudar a estrutura para não aprovar esse projeto? Pelo que eu entendi, eu acho que 50 dias para você, nós temos 50 dias ainda para fazer a eleição do próximo presidente, você não quiser votar um projeto desse por capricho pessoal, na minha opinião, tem alguma coisa obscura. Eu que sempre digo dessas coisas, desses acordos clandestinos, então, assim, eu espero que não. Eu prefiro acreditar na boa fé das pessoas, na boa fé do próximo presidente, que possa realmente, assim, eu fico muito chateado de prejudicar, eu entregando o meu mandato, a minha gestão, eu tenho esse compromisso para cumprir com o Ministério Público e você vê aqui vereadores poder dizer a justificativa que eu achei aqui, Jânio, foi que eu gravei uma entrevista com você e fiz deboche. Foi a justificativa de ontem, de todos os vereadores. Eu não fiz deboche, eu fiz simplesmente a minha opinião, então, essa foi a justificativa, eu acho que isso não é justificativa de forma alguma, eu nunca fiz deboche com ninguém, muito pelo contrário, só falei aqui ontem, eu gravei para poder me defender, quando alguém te prejudica, você tem que ter uma reação, e eu fui prejudicado, porque eu tenho um termo, um ajuste de conduta, então, realmente, eu fui prejudicado e eu não fiz deboche com nenhum vereador. Eu acho, se eu fiz algum deboche, os meios legais são a justiça para poder eu ser punido, inclusive pelo deboche que eu fiz, mas eu não fiz deboche, eu fiz simplesmente uma gravação, expliquei de forma correta e contundente, então, eu não quero entrar na questão nem A nem B, eu acho que a sociedade toda viu, e eu coloquei aqui ontem, coloco muita liberdade, com muita transparência e tudo, eu acho que um dos maiores erros dessa administração foi comprar a oposição, né, na minha forma de barganha, eu entendo isso, tem certeza absoluta que alguma coisa teve, porque no mandato passado a gente tinha uma oposição, uma câmara forte, eu acho que a oposição ela é sadia, e infelizmente alguns vereadores fez barganha por pouca coisa, por capricho pessoais, para poder não fiscalizar, e deixei isso claro aqui ontem na reunião, foi uma reunião muito tranquila, muito amena, e eu deixei essa colocação aqui muito aberta, eu acho muito triste um vereador não poder fiscalizar e legislar, ontem mesmo nós temos mais um decreto da EPA, que está sobretaxando a taxa, ninguém fala nada, os vereadores autorizaram 30% de 351 milhões para o prefeito fazer remanejamento, não só contra remanejamento, mas ele tem que vir aqui para a câmara, e por quê? A câmara é para isso, é para autorizar, e por quê? Eles foram lá e deram 30% já há dois anos consecutivos, deram um cheque em branco de mais de 100 milhões de reais para o prefeito municipal, então acho que nem precisa de câmara mais, eu acho que a sociedade está gastando um dinheiro à toa, essa é a minha opinião, e para você ver que elas não querem nem reduzir, a hora que você mexe realmente nas despesas deles, onde você mexe nas mordomias dos vereadores, e não é um projeto demagogo da minha parte, porque é final de mandato, eu não estou em final de mandato, eu estou em final de mandato como presidente, eu sou vereador e eu tenho dois anos para governar, durante esses dois anos eu posso tomar qualquer medida, e a medida depois das eleições é essa, que eu estou vendo pelo governador Zema, pelo Bolsonaro, é reduzir, inclusive ministérios, secretarias, é enxugar a máquina pública, então eu estou no tempo, eu estou na lei do tempo e não na lei do espaço, então eu quero deixar isso muito claro. se quiser gravar aí eu vou gravar um vídeo. E aí e aí e aí